Quando a buceta limpinha é tratamento especial Vigodinha na buceta com gosto de bala Cabuceta na minha cara, novinha vem de quatro Cabuceta na minha cara, novinha vem de quatro Cabu, sabu, sabuceta na minha cara, novinha vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vou empurrando, vou empurrando, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vem de quatro, vem de quatro Tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda da maconha, tô na onda da maconha E aí, malu rique, TDA! Pra mim tem uma espiga danada Vem de quatro Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vem de quatro, vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Esse é o Nego J.G. Vai ser, vai ser, vai ser, Vai ser, vai ser o C tá ligado. Todo é seu pai, vai ser. Todozej americano, Tô pontinho, 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 Tinho miserável e tretado. Nego J tracks É o bich didim. É o bicho de gin É o bicho de gin É o bicho de gin